Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está fazendo exatamente o que quer e é hora de se concentrar em seus assuntos pessoais. Há sinais de trégua, o que permitirá que você recarregue suas baterias ao escapar da rotina. Não se isole. Humor. Sua mente está obcicada por suas obrigações. Não se deixe ser pego pelas coisas. Você vai ter que forçar a situação para conseguir algum tempo para si mesmo. Amor. Um senso de expectativa faz você se sentir impaciente. Não se afunde nestes sentimentos. Você não terá que esperar muito tempo. Algumas horas no máximo. Suas mais profundas emoções são sintomas da sua crescente necessidade de amor. Dinheiro. Não desanime com a quantidade absurda de detalhes tediosos. Isso não vai durar muito tempo. Trabalho. Você realmente vai ter que fazer um esforço rigoroso hoje. Você verá suas recompensas. Não se preocupe. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.